Música Olá, vlogger, sou o Emo, mais uma viagem, bom dia, bom dia sim, são, eu, barriga, e mais uma viagem e são uma hora da manhã, nós estamos aqui no aeroporto e já já vamos viajar para Paranápolis, eu vou levar vocês comigo, eu não sei ainda se vai ser um vlog diário ou se vai ser um vlog resumão, então fiquem ligados. Chegamos em São Paulo e agora a gente está fazendo até a lanchada, tá, desculpa, obrigada de nada, é, não vou deixar o celular para avaliar? E a gente já comeu, gostosão, gostosão do vlogado, estamos esperando a nossa conexão que é daqui a uma meia horinha, nove horas a gente chega lá em Turi. Chegamos aqui, a gente vai buscar, tem gente tirando foto ali no canto e a gente está indo para a balneada, camboleou, camboleou. 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 Não, está com fome? Pô, a gente almoçou no shopping, comendo pra caramba, ainda estou cheia. E agora a gente vai fazer o passeio ali do teleférico nesse parque Unipraias aqui em Balneário, vou mostrar para vocês aqui, a gente vai pegar na estação Barra Sul, aqui e vai subir ali, tá vendo? Dá para ver aqui atrás. Vou mostrar para vocês, tá? Porra, eu tenho maior medo, mano. Caraca. Matão subindo do bandinho, só tudo morrendo de medo. Só pra doc. Porra, eu tenho maior medo. Eu ia fazer um nap se eu não tivesse medo daquilo. Sério mesmo? Você está com medo? Eu tenho que levar aquela no chão. Música Camila preta, uma calça, assim, e essa calça o próximo. E agora o pessoal vai brincar ali nas coisas, eu vou ficar só olhando e vigiando o bolso. Música Eu tenho uma calçazinha no meio do mato e está custando 45, duas pessoas. Cabe no carrinho. Então as atrações aqui são pagas à parte, além do negócio. Mas eu passei aqui pela floresta, que é de graça. Música 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 A gente veio comigo aqui no restaurante, todo mundo já está com a cara acabada. Música E agora a gente vai dar uma voltinha na praia para dar uma digestão. Depois que a gente foi jantar lá no restaurante, eu passei na rola e viemos aqui nesse lugar aqui, Cristo Luz. É um lugar bem bonito, a gente é bem feliz por dentro do ladrinho. E a gente está na fila aqui para entrar. E já já a gente vai entrar e eu vou mostrar para vocês. Música 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 Música